A paz, meus amados irmãos, maravilhoso estar aqui mais uma vez para desfrutar dessa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. É interessante o momento que nós vivemos, momento de muita escuridão, incertezas, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém nem sabe o que está acontecendo direito. Essa doença veio e bagunçou com a vida do homem, mas assim como o povo que Moisés foi salvar estava ali no meio de todas aquelas pragas que estavam acontecendo no Egito, de toda aquela escuridão, de todos aqueles dias de incerteza que estavam acontecendo no Egito. O povo de Israel, ele não era afetado por isso. E assim deve ser também as nossas vidas, pois nós não podemos viver como o mundo. O mundo não sabe o que fazer, o mundo está desesperado e nós não podemos ficar assim, porque esse não é o nosso lugar. O nosso lugar, a nossa morada ainda vai ser revelada, a gente não consegue contemplar ainda. Então a gente precisa viver de uma maneira diferente do mundo. Mas pra isso a nossa mente precisa mudar. A gente viu aqui no vídeo passado, ali Moisés, ainda muito com os pensamentos humanos, carnais, e a gente vê que Deus, ele vem conversar com Moisés ali pra mandar Moisés pra uma missão. Mas primeiro Moisés tinha que mudar a mentalidade. E hoje eu quero dar continuidade a esses dois vídeos que eu vou fazer sobre Moisés. Fala sobre esse encontro do divino com o humano. Esse encontro maravilhoso, que já deve ter acontecido com muitos de vocês. Então vamos lá. Êxodo capítulo 4. Aqui Moisés ainda continua a resistir a Deus. Continua com seus pensamentos carnais ainda. Certamente você conhece Moisés, já ouviu falar dele, um homem muito famoso. A tradição diz que ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Ele é um homem muito considerado no judaísmo. Mas na realidade, no começo da vida dele, era um homem comum. Como eu e você. Ele foi só aprendendo quem é Deus. Ele só foi desejando a Deus a cada dia mais. E nesse processo, a mente dele foi mudando. Ele foi desenvolvendo. E essa história é interessante porque a gente se vê assim também, né? Nossas limitações, muitas vezes a gente quer parar. Muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus. E é natural, Moisés passou por isso e muitos outros irmãos. na palavra de Deus. Então vamos lá, êxodo capítulo 4. Vamos dar continuidade. Aqui só pra gente se situar. O Senhor tinha acabado de falar ali com Moisés várias coisas. O Senhor tinha acabado de dar mais instruções a Moisés sobre como seria a missão dele no Egito. Então vamos lá, capítulo 4. Então Moisés respondeu Moisés e disse Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então Moisés, ele continua nesse processo de resistência. Moisés continua colocando pensamentos na cabeça do povo que tá lá no Egito. E pensamentos de resistência. Então Moisés extrai o seu próprio pensamento, leva ele pro Egito e fala Olha, eles não me crerão. Por quê? Porque Moisés mesmo não estava crendo em Deus. Então ele transfere essa mentalidade pro povo lá pra dar uma desculpa a Deus. Porque ele estava resistindo a essa missão. E o Senhor disse-lhe O que é isto na tua mão? E ele disse Uma vara. Agora o Senhor, ele faz uma pergunta humana. Como se pergunta uma criança O que é isso na sua mão? Moisés Usando a sabedoria humana Uma vara, né? É uma vara, Senhor. Então aqui o Senhor, ele tá chamando a atenção humana de Moisés Mostrando, olha Moisés Isso aqui é uma pergunta humana que eu tô te fazendo agora. Mas olha o que ele fez logo depois disso. Ele disse Lança-a na terra. E ele lançou-a na terra e tornou-o em cobra. E Moisés fugia dela. Agora mais uma vez o Senhor mostra o sobrenatural dele pra Moisés O Senhor mais uma vez ele mostra pra Moisés o seu poder Assim como ele desceu naquela saça que não se consumia Agora Deus ele transforma uma madeira em um ser vivo Muito maravilhoso muito interessante E a história fica um pouco cômica quando Moisés começa a fugir daquela cobra É uma coisa bem cômica que aconteceu ali E a gente vê que Moisés era um homem muito medroso Ele fugiu de faraó Agora ele fugiu da cobra e Deus está querendo fazer dele uma pessoa diferente uma pessoa que tem coragem uma pessoa que conhece a Deus que confia nele E a palavra continua e disse E disse o Senhor Moisés Estende a tua mão pega-lhe pela cauda Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão Agora Moisés parece que ele começa a escutar a voz de Deus Parece Vamos ver aqui na história Parece que ele começa a escutar a voz de Deus Ele vai lá e corajosamente pega aquela cobra que era uma cobra ainda e aquilo voltou a ser ali uma vara Aí o Senhor fala Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac e de Jacó Repetidamente o Senhor Ele fala sobre essa identidade dele o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó Porque certamente quando ele falasse essas palavras ao povo de Israel principalmente ali aos líderes que eles encontrariam que ele encontraria primeiro iria refrescar a memória deles Porque esse fato de ele ser o Deus de Abraão Isaac e de Jacó significa que existe uma promessa aí o Senhor falou que prosperaria Abraão que daria para ele uma terra e é sobre essa promessa que o Senhor está relembrando aqui querendo relembrar o povo através da vida de Moisés versículo 6 E disse mais E disse mais o Senhor Agora mete a mão no teu seio e tira e eis que a sua mão estava leprosa branca como a neve A gente sabe que a lepra era uma doença incurável quem tinha lepra vivia isolado vivia como se fosse um cachorro e o Senhor ele vai ali e fala assim coloca tua mão na tua roupa e tira ela e a mão de Moisés por incrível que pareça estava agora cheia de lepra uma mão leprosa e disse torna a meter a tua mão no teu seio e tornou a meter a mão no seio e depois tirou-a do seio e eis que se tornaram como a outra carne Agora o Senhor faz algo que é maravilhoso porque como eu acabei de falar a lepra não tinha cura e o Senhor acaba de não só criar a lepra mas como de curar ela também então o Senhor ele está falando da natureza daquilo que aconteceria no no Egito talvez essa cobra aqui perseguindo a Moisés poderia estar representando ali o próprio Senhor perseguindo aqueles que são desobedientes ou seja os egípcios assim como Moisés fugiu da cobra assim também o povo do Egito fugiria das pragas que Deus enviaria ali para aquele lugar e depois também o Senhor mostrou aqui que ele é capaz de dar a vida né porque ali essa cura representa a vida pode estar relacionada ali ao livramento que o Senhor daria aos filhos de Israel versículo 8 acontecerá que se eles te não crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal crerão a voz do derradeiro sinal nós sabemos que ali o Senhor mandou dez pragas então foram muitos sinais e o o povo o faraó só liberou o povo pra ir já quando foi a última desculpa a última praga e é disso daqui que o Senhor está falando e se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais nem ouçam a tua voz tornarás a água do rio e as derramarás na terra seca e as águas que tornar do rio se tornarão em sangue sobre a terra então o Senhor fala aqui de mais uma das pragas que o Senhor mandou pro Egito através da vida de Moisés foi transformar as águas ali em sangue então disse Moisés ao Senhor olha que interessante Moisés continua a resistir ao Senhor Moisés vem resistindo ao Senhor desde o começo inventando todo tipo de desculpa colocando pensamento lá no pensamento do povo que está lá no Egito olha o que o Senhor olha o que Moisés fala pro Senhor no versículo 10 então disse Moisés ao Senhor ah Senhor eu sou o homem eloquente eu não sou o homem eloquente nem de ontem nem de anteontem nem ainda desde que tens falado ao teu servo porque sou pesado de boca e pesado de língua então Moisés continua a dar desculpas agora colocando nele empecilhos não consigo eu não posso semelhantemente da maneira como ele falou quem sou eu pra livrar esse povo do Egito então até esse momento Moisés não entendia que na verdade quem livraria o povo era Deus ele só estava indo ali como um enviado ele estava indo ali como um apóstolo de Deus pra realizar aquela tão grande obra ele fala aqui que é pesado de boca e pesado de língua talvez algumas acreditam que ele tinha um problema na fala mas eu acredito que isso aqui era desculpa coisa humana mesmo pra não querer ir olha o que o Senhor fala pra ele e disse-lhe o Senhor quem fez a boca do homem ou quem fez o mudo ou o surdo ou o que vê ou o cego não sou eu o Senhor mas uma vez o Senhor fala da natureza dele eu sou o todo poderoso eu fiz todas as coisas eu fiz até a sua língua Moisés eu fiz o cego eu fiz o surdo eu fiz tudo Moisés Deus estava tentando ali com as palavras com os sinais mostrar pra Moisés que ele era Deus o todo poderoso mas Moisés ainda na sua humanidade na sua mente carnal não compreendia o que Deus estava falando versículo 12 vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar o Senhor falou mais uma vez serei contigo o Senhor já tinha falado disso antes eu serei contigo aqui de novo ele fala agora eu vou ser com a tua boca já que você não sabe falar não tem problema Moisés eu vou ser com a tua boca eu sou o que fez a língua Moisés e olha o que ele responde pro Senhor ele porém disse ah Senhor envia por mão daquele a quem tu hás de enviar meu Deus Moisés agora vira pra Deus e fala assim olha eu não quero ir não acabou ponto final olha acha outro aí envia porque eu não quero ir é muito impressionante meus irmãos como essa nossa natureza humana carnal ela resiste as coisas de Deus como ela não tem entendimento da grandiosidade das coisas que Deus quer nos mostrar como ela não entende aonde Deus quer nos levar em entendimento em sabedoria é uma batalha como está descrito em Gálatas que a carne ela batalha contra o Espírito e o Senhor continua dizendo aqui olha o que aconteceu agora que interessante versículo 14 e se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse não é Arão o Levita teu irmão eu sei que ele falará muito bem e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em teu coração agora já que a presença de Deus não era suficiente já que todas as promessas que Deus fez nada era suficiente Deus falou diversas coisas prometeu profetizou nada disso foi suficiente Deus falou assim então vou mandar Arão com você Arão vai falar por você já que esse é o seu medo tá bom eu vou te ajudar olha quanta misericórdia Deus tem conosco Deus podia simplesmente destruir ali a Moisés ah não não quero não você está resistindo demais mas ele amou a Moisés e olha quem Moisés se tornou muitas vezes nós desistimos das pessoas porque as pessoas são complicadas são difíceis mas se a gente for aqui pensar na natureza do nosso Senhor é a mesma natureza que ele quer que a gente tenha uma natureza que seja paciente uma natureza que entenda uma natureza que faz de tudo apesar da ira né Deus se irou aqui também mas é essa natureza que Deus quer que nós temos em relação ao nosso próximo também então agora o Senhor já enviaria Arão para ir com ele e tu ali falarás e porás as palavras na sua boca e eu serei com a tua boca e com a tua boca e com a sua boca e vos e ensinando-vos o que que há de fazer e ele falará por ti ao povo e acontecerá que te será por boca e tu lhe serás por Deus toma pois a tua vara na tua mão com que farás os sinais uma história que continua mas chegou até o ponto que eu queria para esses dois vídeos que era justamente mostrar essa interação do humano com o divino como é difícil nós entendermos o que Deus quer para nossas vidas e aqui está um grande exemplo um grande homem de Deus um homem que depois teve uma fé absurda uma fé que estava diante de um mar vermelho ali e ele fala para o povo que estava murmurando ele fala ficai de pé porque o Senhor vai livrar vocês hoje então essa palavra esses dois vídeos fala desse desenvolvimento espiritual que nós passamos então é isso amados esse é a mente humana versus a mente divina na vida de Moisés Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo onde nós vamos falar sobre outros personagens que também viveram essa mesma experiência se você não é inscrito no canal ainda quiser receber os vídeos vai se inscrevendo aí eu vou estar migrando mais para o YouTube vou sair mais do Facebook vou ficar mais no YouTube agora quiser acompanhar esse trabalho quiser participar dele vamos trabalhar juntos Deus abençoe a todos meus amados e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo